É tentar ouvir Deus falar no silêncio Aquilo que nós não conseguimos traduzir Porque Deus é um mistério Ele envolve a cada um de nós E nos convida a sermos gente de paz Mas para que a nossa missão tenha êxito Para que a nossa missão de pai, de avô, de pisa Tenha êxito Não se esqueçam disso Conte com Deus Conte sempre com Ele Sem Deus não tem missão que dá certo Dizia assim, eu faço sempre a vontade do pai E nós não somos melhores do que Jesus O importante é fazer o que Jesus nos ensinou Como eu vos amei Mas de gestos concretos de amor Não se esqueçam disso Com excelentes palavras tocando em nosso coração Amor, perdão, família Então como o padre falou Vamos levar isso para a nossa vida hoje E como é bom A gente chegar em casa e ter uma família Que receba a gente de braços aberto E a melhor família para deixar a gente de pé É Jesus Então vamos buscar cada dia mais A Deus A gente chegar em casa e ter uma família A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL